Pessoas, estou vermelho porque estou no espaço do YouTube Estou no espaço fechado do YouTube porque um amigo pessoal, um namorado pessoal está aqui comigo Ah, mulher! Olha só, quase um mês de desvio, tudo bem? Beleza, cara! Galera, estou com você! Isso é muito estranho! Eu estou pessoal mês por mês! Você está na minha cidade! É verdade, não é você que foi no Brasil dessa vez que estou aqui A gente está rosa, a gente vai seduzir mais Você está brilhando, olha! Bonito! Que delícia! Galera, estou aqui com o Mendes, meu amigo, como vocês sabem Já gravamos juntos, várias paradas juntos Mas para falar de negócios, para falar de YouTube Mate, anunciaram o YouTube Gaming agora E tem muita coisa a se falar, muita coisa para aparecer, provavelmente Mas a pergunta principal O que vai mudar para o usuário, mano? Para quem assiste, para o público? Qual a minha parada? A melhor coisa que vai mudar agora para quem assiste Para vocês que estão assistindo É que vocês vão achar conteúdo com muito mais facilidade que antes, entendeu? Então antigamente quando você entra... Antigamente não, hoje quando você entra no YouTube Digita lá, C-A-L-L, Call Vai aparecer lá um tanto de opções Call me maybe, Call sei lá o quê E lá no fundo vai aparecer Call of Duty Hoje, agora... Nós anunciamos na verdade na sexta-feira o YouTube Gaming Vai lançar no Brasil mais pra frente O aplicativo, o desktop vai lançar já já, semana que vem Então, esse desktop, se você colocar Call, vai aparecer Call of Duty só Está muito mais fácil Se você gosta de games, se é isso que você quer assistir É isso que você vai achar lá Então não vai achar mais nada E é isso que é importante Até porque hoje é a grande... Acho que o que mais tem filme do que é gaming, né velho? Tipo, disparado ou não? Ah, é muito, é Além do canal da Vivo O que é foda? Ontem, por exemplo, eu assisti a música Eu tenho a mesma música 20 vezes no YouTube É, e o clipe Às vezes olha o clipe e fala Caralho, o clipe é foda Eu vou assistir de novo, tá ligado? Exatamente Mas o gaming é uma coisa que cresceu naturalmente no YouTube Sem a ajuda do YouTube O YouTube só colocou lá e o pessoal começou a usar Pra crescer e deu certo Então agora nós temos uma equipe de games Tem muita gente trabalhando por trás Você veio pra esse projeto aqui no YouTube, né? Pra esse projeto Então eu estou trabalhando com os parceiros norte-americanos Mas vou continuar trabalhando com os parceiros da América Latina Pô, eu estou muito feliz também de poder estar aqui E pô, estou aqui no estande do YouTube com o meu brother patife, velho Caralho, olha Olha, olha Olha, olha Pessoal, é isso aí Estou aqui com o Mande O canal do Mande está na descrição Sempre, na real O canal do Mande está em todos os vídeos Sempre Até hoje está lá Todos os vídeos Acessem lá Aliás, puta, aquele projeto seu novo é muito bom, mano Até em live Caralho, se vocês não viram Para tudo que você está fazendo, eu assisto todos Só dá raiva Eu vou te falar O Mande é um meme meme do Drizzy A gente te xinga muito Porque, mano O cara, o filho da puta é bonito Mora em Los Angeles E ele é legal Eu queria te odiar Eu queria odiar o Mande Mas não dá por odiar o Mande Eu vou ser certo Calma a boca Ai, calma Quebreu seu celular, né? Nossa, olha Então é isso aí, pessoal O canal do TGNC Obrigado, mano, pelo espaço Olha, cara Bem-vindo a Los Angeles Vamos dar um malé Eu vou fazer um vlog com ele no canal também E aí Você vai fazer parte do meu Dendela Ai, que da hora Eu quero muito Só uma pergunta Tipo que nem Você vai descer a escada Aí você acorda Vai lá, coloca a câmera Aí você levanta Volta e sai de novo Exatamente Caralho, você vai sozinho ou o que eu te ajudo? Sozinho Caralho, é muito bom, mano Dá trampo Dá trampo É animal, é animal Gente Caralho, é um beijo na descrição Tô na cabine do YouTube Se estiver em Los Angeles Faça aqui Que tá da hora É nóis Fui